Estou apaixonado por Jesus Vamos lá, pessoal! Oh, meu Deus! Junto contigo é como irmão Uma busca da igreja da festa Sou nova criatura para ver a festa Amor é o amor do que eu te ensino Vem tudo na minha casa Vem tudo na minha família Agora eu tenho amor Oh, Cristo é o em mim Já na festa mais Junto contigo é como irmão Já te ensino Agora eu tenho amor Encontrei em ti cada vez amor Encontrei em ti cada vez amor Estou apaixonado por Jesus Oh, meu Deus! Junto contigo é como irmão Junto contigo é como irmão O mal está em mim e já não está mais Sou nova criatura para ver a festa Pai A festa mais Não é o melhor amor do que o de Jesus Entro da minha casa Agora eu tenho a paz Entro da minha família E agora tem amor Alguém está em mim E já não quer esperar O meu lar agora é Hoje a dia que sou O meu lar agora é Hoje a dia que sou O meu lar agora é Diga glória a Deus